Seu cachorro sofre quando você sai de casa, mamães e papães, ele fica latindo sem parar, arranha a porta, faz xixi com o lugar errado, inclusive na sua cama, no seu sofá, destrói coisas, ele se lama sem parar, baba muito, inclusive tem cães que não come e bebe água quando o dono não está em casa, isso tem um nome, e o nome é ansiedade por separação, os nossos cães sofrem de ansiedade por separação, e mamães e papães somos nós que, sem saber, ocasionamos isso no nosso cachorro, eu sei quanto é difícil mamães e papães, eu já passei por isso, a gente não consegue nem viajar, nem deixar o nosso cachorro com alguém porque eles não comem e bebem água, ficam tristes, não fazem nada, né? E nesse vídeo eu vou te falar o que a gente faz de errado, que causa e contribui a ansiedade por separação e vou te dar três dicas que vão te ajudar a ajudar o seu cachorrinho a entender que está tudo bem ficar sozinho em casa. Primeiro vou explicar o que é que é a ansiedade por separação. A ansiedade por separação não é mais do que o cachorrinho sofrir na ausência do dono, ele pensa que foi abandonado pelo dono e que você não vai voltar nunca mais, é isso mesmo, eles pensam é isso mesmo, eles não têm o som do tempo, eles só sabem sobre nossas ações, para eles se você sai uma semana ou uma hora é o mesmo mamães e papães. Então isso é ansiedade por separação. O que que a gente faz que contribui a essa ansiedade? Ficar com ele no colo o tempo todo quando a gente está em casa não estimular a sua independência quando você está em casa, não fazer a rotina de adestramento, eu sempre falo sobre a rotina de adestramento porque a rotina de adestramento além de ajudar com a parte mental e emocional do seu cachorro, ajuda a liberar estresse e tédio. E um cachorro estressado e sem tédio vai ficar calmo quando você não estiver, vai ficar dormindo, vai ficar de boa, né? Não usar enriquecimento ambiental, que é usar brinquedos interativos quando você não está em casa, quando você sai, se despedir do seu cachorro quando você sai e falar ai adiós meu amor, daqui a pouco eu volto, ou quando você volta, ai meu querido bebê, isso deixa muito ansiosos nossos cachorros, mamães e papais porque eles ficam esperando esse momento para obter a atenção que ele não teve durante o dia todo. Por isso que é importante que quando você voltar de casa, eu não estou falando para você não fazer caso para o seu cachorro, estou falando que quando você voltar para casa, esperar o seu cachorro se acalmar e quando ele estiver tranquilo, ai você fala com ele. Esses são alguns dos erros que a gente comete e que contribui a ansiedade do nosso cachorro. E agora, o que você pode fazer para ajudar o seu cachorro a entender que está tudo bem ficar sozinho? Eu vou te dar aqui 3 dicas. A primeira, estimular a independência do seu cachorro. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar 10, 15 minutinhos do seu dia, quando você estiver em casa, vai pegar algum brinquedo interativo. Que que é um brinquedo interativo? Um tapete para lamber, tipo congue que você coloca petisco dentro, recheado, tapete de lamber, pode colocar yogurter natural integral, ai colocar no congelador para ele ficar lamendo. Vai deixar ele no cantinho dele, 10, 15 minutinhos, você não vai ir lá, ok? Deixa lá ele sozinho, todos os dias pratica isso para entender, para ele entender que vai ter momentos no dia que ele vai ficar sozinho e depois solta. Não fica chamando ele o tempo todo, mamães e papães. Deixa ele. Se ele quiser vir e estar aqui com você, está tudo bem. Mas se ele está lá na dele, deixa ele lá na dele, mas não fica ele chamando ele o tempo todo, não. Quando você for sair, não se despeça. Se ele estiver dormindo, sai normalmente. Faça a sua saída algo natural, algo normal, não se despeça. E é claro, quando voltar, espere ele se acalmar para falar com ele. Essas são 3 dicas, 3 estratégias que eu te dou, que se você começar a aplicar, logo você já vai notar muita diferença e vou te dar aqui um extra. Quando você sair, use os seus brinquedos interativos. Deixe algum brinquedo desses que já te falei, que coloca petisco dentro para ele ficar roendo, comendo petisco ou esconda petisco pela casa para ele ficar farejando, né? E procurando por esse petisco. Isso vai ajudar muito também. E isso já vai fazer muita diferença. É um trabalho diário que você precisa fazer, mamães e papães. Você precisa trabalhar todos os dias com isso. Não adianta fazer só um dia e depois não fazer mais, porque isso não vai funcionar. A ansiedade por separação é um dos problemas comportamentais mais sufridos para os cães e para os donos. Então é algo sério que você precisa começar a trabalhar agora. E se você quer acabar de uma vez por todas com isso, eu vou deixar aqui o link do meu guia prático ansiedade por separação, onde eu dou estratégias para quando você estiver em casa e quando você sair de casa você aplicar. Tem de bônus, brinquedos interativos e 15 receitas naturais que vão te ajudar nesse processo, além de ter todo o meu suporte. Ok, mamães e papães? Me conta aqui abaixo, se você comete algum desespero, se o cachorro sofre com ansiedade por separação, o que você faz. Aplique todas essas estratégias e depois de aqui me fala como que ele está indo. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.